E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda a nossa sexta aula aqui do curso de P-Design e nessa aula eu vou ensinar pra você como arrumar ou consertar os contornos da sua matriz de bordado. Então, roda a vinheta! Bom, é bem comum quando você trabalha com bordados você fazer, né, você bordar matrizes que tem contorno. Seja contorno ponto cheio ou ponto costura ou qualquer tipo de contorno. E sempre ou geralmente, na maioria das vezes, esse contorno escapa. Então, eu vou explicar pra você como que você arruma a sua matriz pro contorno não escapar. Então, vamos lá pro computador pra seguir o passo a passo. Bom, na nossa lousa digital a gente vai mexer na compensação de encolhimento pra arrumar os nossos contornos. São oito passos que vamos seguir. O primeiro aqui é abrir a nossa matriz. A matriz que a gente vai usar nessa aula está aqui, ó, compensação de encolhimento. Se você não baixou a matriz ainda, clica no link, no link da descrição desse vídeo que tá escrito baixar material. Você consegue baixar o material e fazer junto comigo. Após você baixar, vai vir na pastinha zip, clica com o botão direito do mouse, extrair aqui. Ó, já saiu essa matriz aqui do ursinho, tá? Então, a gente vem aqui no programa, clicamos em arquivo, abrir. Vamos pegar a matriz aqui do ursinho e abrir. Vou mudar a minha visualização aqui pra ficar mais fácil. Pronto. O segundo passo aqui é nós convertermos para blocos a nossa matriz. Então, com a matriz selecionada, clicamos com o botão direito e vamos clicar aqui, ó. Converter para blocos. Ok. Pronto. Nós convertemos para blocos. Próximo passo aqui, ó, é desagrupar a matriz. Clico na matriz, né, matriz toda selecionada aqui, ó. Clicamos com o botão direito e clicamos aqui, ó, desagrupar. Agora a gente consegue mexer na matriz melhor. Abrir atributos de costura. Então, vamos lá. Se o seu atributo de costura aqui não estiver aparecendo, se ele tiver cinza igual ao meu, é só você selecionar a matriz que ele vai ficar desse jeito aqui. Léo, o meu tá diferente. Só aperta aqui, ó, pra modo iniciante, ele vai mudar. Ou pra modo expert, que ele fica assim, tá? Léo, o meu não tá aparecendo nada. Você vai clicar aqui, ó, em visualizar. Clica aqui em atributos e deixa os três selecionados igual tá o meu aqui. Ok. Objeto sem contorno, compensação 0.2. O que que é isso, Léo? O que que é a compensação de encolhimento? Então, você precisa entender que quando você vai bordar um desenho, uma matriz, é normal que o tecido ele dê uma enrugadinha, ele dê uma encolhida, tá? Sabendo que o nosso desenho ele vai dar essa leve encolhida, a gente coloca a compensação de encolhimento. Pra na hora que bordar não ter problema. O primeiro tipo de compensação aqui, que eu marquei, é quando não tem contorno. Então, se o seu objeto não vai ter contorno, a compensação vai ser 0.2. Então, como que a gente vai fazer isso, ó? Clico aqui no objeto azul, ó. Tá vendo que o meu objeto azul, ele não vai ter contorno? Tá? Não tem nenhum contorno aqui nele. Então, eu venho aqui em atributos de costura, na parte rosa, a gente desce aqui, ó, e vai vir aqui, ó, compensação em encolhimento. O meu tá 0.0. Você vai colocar 0.2. Não sei se você conseguiu observar, mas aqui, ó, ele engordou. Ele deu uma engordadinha aqui nos pontos, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Voltei, ó. Tava magrinho. Agora eu vou colocar a compensação de encolhimento 0.2, ó. Ele vai ficar mais gordinho, tá vendo? Então, assim, a nossa matriz, ela fica melhor pra bordar, aí, a nossa compensação. Então, todos os objetos que não forem ter contorno na sua matriz, né, quando você estiver trabalhando com ela, deixa 0.2, tá? Então, exemplo, aqui, né, não vai ter contorno. Deixa eu ver se... Vou pegar aqui, ó, o preto. Clico nele, né, vamos desagrupar, ó. Desagrupar. Pronto. Se eu clicar aqui, ó, pegar só o narizinho, não vai ter contorno? Então, eu vou colocar a compensação aqui, ó, 0.2. Pra ele dar uma engordadinha, tá vendo? Aqui, o olhinho. Então, eu vou pegar o olhinho aqui, ó. Vou pegar esses e esse. Compensação 0.2. Tá vendo? O branquinho aqui, ó. Então, eu clico no branquinho, ó. Peguei os dois já. 0.2. Pronto. Aí, desse jeito, a gente vai trabalhando nas matrizes. Então, sempre que o seu objeto não tiver contorno, deixa a compensação 0.2. Objeto com contorno, deixa a compensação 0.5, tá? Então, o erro não está no contorno em si. O erro está no objeto que vai receber o contorno, tá? Então, aqui, ó, no caso. O nosso ursinho, ele vai receber o contorno, não vai? Então, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui em tudo que é marrom, tá? Vou selecionar aqui o marrom. Vou vir aqui, ó. Quer ver? Eu vou dar um zoom pra você ver, ó. Compensação, vou colocar aqui, ó. 0.5. Olha como ele saiu pra fora do meu contorno, tá vendo? Então, antes não estava, ó. Agora vai ficar, ó. Por quê, Léo? Isso é normal acontecer. Ele sai um pouquinho a compensação, porque justamente na hora que ele for bordar, ele vai ficar no lugar certo, tá? Então, aqui na tela parece que está errado, mas na hora que borda fica certinho. Então, eu coloquei aqui no meu contorno, nos marrons, né? Nos objetos. Vou pôr na coroa, ó. Seleciono aqui a coroa. Vou vir aqui, ó. 0.5. Pronto. Aqui, ó. Também vai receber contorno esse branco, né? Então, vou clicar nele e vou colocar aqui 0.5. Então, sempre que você tiver uma matriz, coloca a compensação nela de encolhimento. Se tem contorno, vai colocar 0.5. Se não tem, 0.2. Converter para pontos. Então, depois da gente ter feito todas as alterações na nossa matriz, alterou tudo que você quis? Seleciono a matriz. Clicamos com o botão direito do mouse, converter para pontos. Agora a gente vai salvar a nossa matriz. Para salvar, vamos mudar primeiro o tamanho do bastidor. Meu está muito grande aqui, né? Vou colocar acho que um 13 por 18 que vai dar certo. Ficou bom aqui já. Clico com o botão direito, centralizar, vai para o centro do bastidor, a matriz, para salvar. Clicamos em arquivo, salvar como, ou na área de trabalho mesmo, como o urso. Salvar. Para converter para outra máquina, né? Outra versão. Clico em arquivo, exportar. Mesmo nome, no mesmo lugar, mas aqui eu posso mudar. Vou pôr para EXP. Salvar. Pronto. Então, seguindo esse passo a passo, a gente consegue mexer na compensação de encolhimento, tá? Que é para mexer nos contornos. Então, sempre que você comprar, baixar uma matriz, você vai observar isso. Antes de você bordar, abre a matriz, faz esse passo a passo, senão o seu contorno vai escapar. E muita atenção no passo 5 e 6 aqui, que é o número das compensações. Show de bola, você gostou desse vídeo? Já deixou o seu like? Eu sei que você gostou dessa aula, por isso você vai praticar e aplicar ela bastante, ok? Vai seguindo a playlist que tem muito mais vídeo para você assistir, né? Tem muito mais aulas desse curso para você aprender do começo ao fim. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado, sempre com você, aprendendo e empreendendo. E eu te espero no próximo vídeo, na próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho